Senhor Deus, bom estarmos aqui, Senhor. Bom estar onde o Senhor está. Teus filhos têm elevado esses cânticos de adoração e Tu tens vindo, Senhor, para receber esta adoração, estes louvores. E nesse momento eu rogo que o Senhor administra-nos a Tua Santa Palavra. Fale no mais profundo dos nossos corações. Mostra-nos, Pai Santo, aquilo que devemos fazer, devemos ser. E pela Tua graça, nós faremos e seremos isto, Senhor. Com a Tua ajuda, com a Tua bênção. Que o Senhor ponha cada um naquela plataforma. A plataforma do arrebatamento, Senhor. Um espírito manso, quebrantado, coração contrito. Nos diz a Tua, Senhor, que Tu não os despreza. Tu não estás atrás de sacrifício. Oh, Deus, mas Tu estás atrás de um espírito manso, humilde, convertido. Oh, Pai, Tu não o desprezarás. Queira abençoar-nos mais uma vez. Eu rogo que fale conosco. Em nome de Jesus. Seja com cada um. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vocês da internet. Nós vemos a nossa querida irmã Elvira aqui entre nós. Que Deus seja contigo, irmã. Amém. Esta semana nós enterramos nosso precioso irmão Cílias. E uma pessoa que viveu para muitos aqui, não é? Para ir de modo tal que ele esteve rodeado da sua família, rodeado do carinho da igreja. Porque reconhecemos o que ele fez. Ele viveu para os outros, não é? A história nunca exalta uma pessoa que vive para si, mas para os outros. Eu quero nessa noite conversar com a igreja. Não vou pregar. Eu quero que vocês abram vossas bíblias em Lucas capítulo 51. Não sei por quanto tempo poderei falar. 15, 20 minutos. Ou 40, sei lá. Mas eu quero que você me dê toda a sua atenção. Que você não esteja preocupado com os afazeres de amanhã, os compromissos de amanhã. Então, que você também não esteja levantando e saindo da igreja, mas possa aquietar um pouco e chegar até o amém da pregação, até a despedida. Então, você tem que se disciplinar a você mesmo. E não se permitir, e se entra e sai, e vai no banheiro e vai beber água e tanta coisa a mais. Isso é sinal de que não está conectado com o espírito da pregação. Então, vamos ler as escrituras. Lucas capítulo 9. Começando com o verso 51. Lucas 9. O título é Os Samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face e, indo eles, entraram numa aldeia de Samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, e os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Podem assentar. Eu daria um título para a nossa palestra esta noite. Não sabeis de que espírito sois. Creio que, domingo passado, na nossa escola dominical, estivemos falando sobre discernimento de espírito. Que a nossa vida eterna depende não do que vemos ou daquilo que ouvimos, mas o discernimento que temos de todas estas coisas, do que vemos e ouvimos. O nosso destino eterno se baseia nesse discernimento. E no final da nossa palestra estivemos ali. Eu creio que o Espírito chamou esta igreja para discernir cada pessoa o seu próprio Espírito. Discernir o Espírito que te motiva o que está por detrás de você. Porque, na verdade, todas as pessoas, por si, elas são boas. Mas, o que vai determinar é aquele Espírito que dirige aquela pessoa. Se a pessoa, ela fuma, é porque há um Espírito de cigarro naquela pessoa. Se bebe porque há um Espírito de bebida. Há um Espírito de adultério se ela adultera. E estas coisas fazem a pessoa ser isto. Como também faz o religioso, o Espírito religioso faz ela ser uma pessoa religiosa. que não quer dizer que é uma pessoa espiritual. Não confunda religiosidade com espiritualidade. E nós estamos vivendo, irmãos, neste momento, eu creio, diante da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os sinais da vinda dele se apalcam por todos os lugares, se vê por todos os lugares. E a cada dia você vê anúncios que Jesus disse que estes acontecimentos estariam em evidência nos dias antes da vinda dele. Há pouco, aquele dia 15 do mês passado, desse mês ainda, creio que uns 10 dias atrás, aquela pedra, aquele meteoro ali, tão grande, passou raspando a terra a 27, 28 mil quilômetros. Passou entre ali os satélites, no meio dos nossos satélites. Isso em medidas astronômicas, quer dizer, foi um raspão. e essas coisas vão e tem tantos por aí, fazendo o seu circuito. E qualquer hora algo pode acontecer. E segundo as escrituras, na grande tribulação, Deus fará cair pedras, até de 40 quilos sobre a cabeça das pessoas. nós temos vistos dos tsunamis, terremotos, e coisas estranhas, mas se vamos para dentro das escrituras, estes sinais foram apontados para nós. Deus tem cumprido Malaquias 4, enviado um profeta. Israel está na sua terra, o estado de Sodoma, o mundo da perversão sexual, sodomismo e tudo mais, aí se encontra. Tudo está tão às portas, o arrebatamento, qualquer instante acontecerá. e o que você deve, o que cada um deve fazer, deva estar preparado, deva estar preparada para poder ir. E se você estiver amarrado com qualquer coisa, isto poderá impedir. Se um barco ele estiver amarrado com 300 cordas, você soltar 299, ele ainda está preso por uma. e nós devemos procurar saber, olha bem, de que lado estamos. Se estamos realmente preparados, se você está realmente preparado, se você está realmente preparada, eu faço uma pergunta, tem você o Espírito Santo testificando junto ao teu Espírito que você é o filho, é uma filha de Deus? você tem esse testemunho junto ao teu Espírito ou deseja ter ou supõe ter? Não é hora de andar vacilando, não é hora de andar brincando, não é hora de andar brincando de religião, de céu ou de inferno, porque essas coisas são verdadeiras, você tem que saber conhecer o Espírito que está dentro de você, isso é necessário, estamos conversando, e se fosse esta minha última palavra vocês, eu iria falar sobre isto, conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo, conheça-te discípulos estavam andando com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo os exemplos em Jesus, e quando eles passaram por uma cidade samaritana, e os samaritanos eram contrários aos judeus por causa da religião, ainda mais naqueles dias festivos, quando os judeus iam para Jerusalém, era certo que os samaritanos não iriam cooperar, não iriam abrir a porta de suas pousadas, de seus restaurantes, para nenhum judeu, e ali estava Jesus com seus apóstolos, Jesus cansado da estrada, sedento, suado, vamos dizer, querendo um descanso, mandou alguém na frente dele, para ver ali uma pousada para ele, e o que eles receberam foi um não, uma porta na cara, está fechado, diante desta negativa, Tiago e João, dois irmãos, representando amor e justiça, olha bem, não era ódio e vingança, não, amor e justiça, se trancaram de raiva e queria revidar, queria vingar, e usando Deus nesta vingança, pediu para Jesus, queres que façamos como Elias, mandar fogo sobre esta gente, quer dizer, destruir esses ímpios, esses malvados, estas pessoas que nos resistem, que fecham as portas para nós, eu sempre tenho pensado nestas escrituras, quando Jesus voltou para eles e os repreendeu, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois, e ali estavam eles seguindo a Cristo e com espírito diferente do de Cristo, será que isto não acontece, não esteja acontecendo, seguindo a Cristo com o espírito divergente daquele que estava em Cristo, o espírito contrário, ao que motivava Jesus a cumprir a sua missão, porque ele disse, o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e aqueles discípulos simplesmente estavam em oposição ao espírito, a missão do seu mestre, e eu me pergunto, será que todos compreendem a missão do mestre ainda hoje? Será que todos os seus seguidores estão no mesmo espírito ou estão no espírito divergente do seu salvador, do seu senhor? E Tiago e João não eram pecadores, eles eram discípulos chamados por Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês não sabem o que vocês têm por dentro, o que é que vos motiva, o que é que está vos conduzindo a tomar uma posição desta, a fazer, a querer fazer uma coisa desta, por isso irmãos, às vezes nós pensamos que conhecemos muito bem a nós mesmos, você pensa que você conhece bem a você mesmo como cristão, como a cristã e que conhece até os demais, quem é e quem não é. Mas às vezes você não conhece realmente o que você é e muito menos os de fora. Por isso se há uma coisa necessária discirna o teu próprio espírito, conheça a você mesmo. Ó, se minhas palavras pudessem entrar no fundo de cada coração, conheça-te a ti mesmo. Porque ninguém irá no arrebatamento se não estiver no mesmo espírito do compositor, do maestro. Se uma orquestra ela quer tocar aquela música, todos terão que entrar no espírito do compositor, no espírito daquela música, no espírito do maestro. Para poder realmente tocar, fazer aquela sinfonia, não é um tocando de uma maneira, outro de outra maneira, é preciso entrar no espírito do compositor, e Deus é o que estabeleceu a sua palavra, e o espírito santo tem regido esta palavra, e nós somos os músicos, agora temos que entrar no mesmo espírito, para que haja uma harmonia correta, e se é isto, não se pode tocar de uma maneira harmônica, se não estiver no mesmo espírito, assim é, se não estiver no espírito de Cristo, como vamos fazer as obras de Cristo? Como vamos fazer quando ele diz, bem dizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, como você vai tocar esta música, vamos dizer, se não estiver no espírito de Cristo? como você vai tocar esta música? Amai os vossos inimigos, quanto mais amigos, né? Porque se amar somente aos que vos amam, que recompensa tereis? sede misericordiosos, como vosso Pai que está no céu, é misericordioso. Ali estava Jesus com aquela mulher adulta que foi apanhada em pleno ato e ela teria que ser apedrejada segundo a letra da lei, mas olha o Espírito de Cristo. Lá vieram aqueles sacerdotes com pedras nas mãos e com a Bíblia na outra e dizendo segundo a palavra ela tem que ser apedrejada e tu o que dizes? Às vezes a escritura letra espreme a pessoa. E aí Jesus simplesmente disse quem não tem pecado atira primeira pedra. Jogou de volta para eles a responsabilidade. Porque às vezes a pessoa quer agir segundo a letra e esconder debaixo da letra com o espírito errado. Mas ela tem que vê se seu espírito está em conformidade com Deus. E Jesus jogou de volta e disse quem não tem pecado atire a primeira pedra. Quer dizer examinem a vocês mesmos. E a Bíblia diz que se foi retirando eu penso que só se ouvi assim bum alguém olhou era o rabino mais velho tinha mais pecado foi o primeiro deixar a pedra cair o outro quem é olha aquele santão ali tantos anos de fé cai deixou a pedra até as crianças deixaram as pedrinhas cair quem não tem pecado atire que examine a vocês mesmo você é tão justo tão puro tão santo queres comandar a palavra mas com que espírito e ali estava o único que poderia pedrejá-lo ele levantou e disse mulher vai não peques mais vai não peques mais olha a chance olha a oportunidade Jesus disse vós dizimais o quento hortelão cominho quer dizer vocês são miudeiros em todas estas coisas são fiéis deveis fazer isto mas não desprezar a misericórdia o perdão as virtudes os fariseus eram pessoas que realmente era se eu não me engano a palavra fariseu quer dizer os puros Jesus olhou para eles e chamou os de que túmulos caiados tem uma coisinha mais bonita do que uma casa de mármore ali no cemitério mas o que é que tem dentro dela quem quer ir para lá ninguém quem quer passar a noite dormindo ali ninguém tem túmulos caiados por fora uma linda aparência por dentro ódio mágoa puxico contenda orgulho avareza é avareza ambição desmedida aquilo chega que está ruendo por dentro inveja é fácil detectar em um rio as pedras que estão com as pontas para fora é fácil de ver mas as mais perigosas são aquelas que estão submersas ali ó um pouco por baixo da água é o orgulho é a vaidade é a luxúria é a inveja é o egoísmo isso que não lhe deixa descer do salto se humilhar não lhe deixa abrir a mão da sua razão dos seus direitos esse orgulho do inferno rebenta o que tem que rebentar mas é aqui conheça o vosso espírito se não estiveres se não estiveres no espírito do compositor não irás no arrebatamento e eu não estou dizendo isto porque eu já estou lá não é por isso eu também irmãos isso é cada um de nós vigie a você mesmo policie a você mesmo conheça a você mesmo não leve as coisas de Deus brincando ai daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente diz as escrituras então veja os discípulos diante daquela negativa eles procuraram agir com sentimento amargo de revidação eu sei que as vezes o aborrecimento ele desperta sentimentos que a gente não gostaria de ter estas coisas mas eu quero dizer você nunca vai conseguir eliminar nem o bem nem o mal da sua vida e quando vem essas coisas contrárias isso desperta aqueles sentimentos que estão adormecidos e a vontade de revidar de brigar de falar de discutir e como diz Gaúcho de pelear está ali e as escrituras nos diz bem claro que na ira do homem não se opera a justiça de Deus você não faz a vontade de Deus em um espírito assim na ira de Moisés na sua ira ele quebrou as tábuas da lei que Deus lhe deu e as vezes acontece o mesmo depois Deus ainda deu uma chance para Moisés disse ó Moisés você manda lavrar outras tábuas eu vou escrever de novo mas você vai lavrar ah quanto Moisés suou para subir a montanha um velho se empurrando com a ajuda de um bordão e ainda com duas pedronas de tábuas subindo a montanha você acha porque você tem razão tem motivo Moisés tinha todo motivo ficou ali 40 dias na frente de Deus ele entendia via as coisas chegou lá embaixo seu próprio povo por quem ele estava morrendo lutando estava aquele povo comemorando de uma festa pagã entende consagrando um bezerro um Deus de ouro ah é uma ira santa não interessa quanta santidade tenha na ira do homem não se opera a vontade de Deus então os apóstolos Jesus disse vocês não sabem de que espírito vocês são e não é por uma pessoa ter uma revelação correta agora que quer dizer que ele sempre tem o espírito correto Pedro quando Jesus disse o que diz os homens ser o filho do homem ele disse olha diz que é Elias Jeremias eles falaram e Jesus disse vocês Pedro adiantou e disse tu és o Cristo o filho de Deus vivo e Jesus diz bem-aventurada estu Simão Barjonas porque não tu revelou carne e sangue mas o meu pai que está no céu eu te digo tu és pedre sobre esta pedra não o homem mas a revelação que o homem teve de Cristo eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quem sabe Pedro se sentiu mais espiritual melhor do que os demais irmãos o pai revelou para ele então ele era mais santo era melhor mais bonito dali um pouco Jesus está dizendo olha eu vou subir a Jerusalém lá e eu serei entregue aos gentios eu serei morto eu serei isso eu serei aquilo mestre por favor por favor mestre eu quero falar contigo particular olha não faça isso isso de modo algum vai acontecer contigo e e aconselhando Jesus olha o que Jesus disse para Pedro não para Pedro mas o espírito que estava nele que impedia a missão para atrás de mim Satanás você não entende as coisas que são de Deus mas só as dos homens e o homem acabou de ter uma revelação de Deus e acabou de ter uma outra revelação diferente agora para saber realmente com que espírito você tem você tem que nascer de novo se não nascer de novo irmã irmão ainda é a velha velho espírito a velha coisa a velha natureza ainda é a velha coisa por isso Jesus disse a Nicodemos se não nascer de novo de modo algum vereis o reino dos céus olha bem quando aquele casal estava ali na frente da multidão o irmão Brana pregando e aquele casal vamos dizer logo no segundo terceiro banco da igreja abraçando se beijando sentando ela sentando no colo dele ou vice-versa sei lá essa pouca vergonha e aquilo trazia um mal estar para todos calcula acho que o irmão Beto não conseguiria nem cantar estaria difícil chamando atenção e era uma armadilha do diabo e Deus disse para o irmão Brana eles estão nas tuas mãos faça o que você quiser com eles o que você faria se fosse você o que você faria se Deus dissesse para você como eu disse para a irmã Hatch peça o que queres o que você ia pedir o que você ia pedir eu acho que Deus teria que me dar umas duas três oportunidades porque eu tenho tanta coisa a pedir o que você iria pedir o que está dentro da pessoa é como diz Jesus a boca fala do que está dentro do coração uma certa vez eu li um pequeno livro sobre um rei que tinha que ir para uma terra distante por um tempo e ele teria que deixar alguém no seu lugar deixar um ministro deixar alguém governando o seu país e ele não poderia deixar qualquer um porque poderia chegar coisa estava problemado o país poderia estar em guerra ou poderia haver qualquer coisa sabe o que e o rei pediu sábio e disse a um sábio e disse o que eu devo fazer a quem eu devo escolher eu tenho excelentes homens mas eu temo que eles possam conduzir a nação para um por um caminho ruim porque eu vou estar tempo fora da nação o sábio disse faça com que eles revelem o que está dentro deles como manda eles olhar as nuvens e pergunte o que é que você vê nas nuvens vocês já foram nos psicólogos fazer aqueles exames e ele manda você fazer desenhos é porque você vai expressar o que está dentro de você faz um desenho ali de uma arma de um revólver de uma espingarda ele vai saber o que tem dentro de você o que é que você quer qual é a sua inclinação daí ele chamou aquele rei chamou o ministro um daqueles homens que ele pensava em deixar por ali no poder um dos candidatos e mostrou os céus e disse olha que nuvens lindas e belas se vê tantas coisas nelas o que é que você vê nessas nuvens e o homem olhou e disse ah meu rei eu vejo nas nuvens como essas colunas como esquadrões de soldados marchando para a batalha o rei pensou isso aí vai me levar o povo aí o país para a guerra chamou o outro e você o que é que você vê nas nuvens ah eu vejo monstros eu vejo tanta coisa que assusta lá olha lá aquele olha aquele e via fantasmas esse também não por fim chamou um lá e disse o que é que você vê nas nuvens ele olhou e falou oh mas parece campos plantados com mantimento coisas belas lavouras olha parece o rei falou é esse aqui que eu quero é esse a pessoa vai manifestar o que está por dentro você não pode manifestar nada por fora é aquilo que está dentro então nós devemos conhecer o que está dentro eu tenho que saber qual é o espírito que me motiva o que é que me influencia o que é que me possui você tem que conhecer a você mesmo não de uma maneira cheia de entendimento humano com razões humanas com explicações humanas mas como cristão se examinando pelos exemplos de Cristo pelos exemplos da santa palavra se há o mesmo espírito em você o espírito que habitou em Cristo se habita em você porque não irá nenhum espírito diferente subir no arrebatamento os que subirão no arrebatamento são pessoas que estão casados tem esse espírito do arrebatamento o espírito de Cristo dentro dele dentro dela então irmãos é uma hora séria que nós estamos vivendo é um momento sério como estamos diante da vinda de Cristo e ninguém poderá saber realmente por quem é possuído se você não entrar na presença de Deus a presença de Deus é a única coisa que notifica com clareza diz com clareza o que você é quando a pessoa está um tanto ausente da presença de Deus é como diz a bíblia andai no espírito porque ao andar na carne ao andar no espírito e se a pessoa não está no espírito ela está andando na carne e andar na carne quer dizer não é só beber fumar matar roubar mentir mas adular por interesses se esconder atrás de motivos próprios egoístas razões e assim por diante você tem que conhecer queremos a dinâmica ou vai vir a dinâmica vai vir aquele poder sobre a igreja esta dinâmica não vem em cima de espíritos malvados em cima de corações em conversos não não vem ela vem em cima de virgens prudentes corações verdadeiros cheio do espírito santo e quando vier podemos dizer é como quase a porta já se fechou porque as nessas vão dizer queremos desse azeite dá-nos do azeite vão orar vão jejuar vão buscar vão se converter elas vão e a coisa já não dá mais tempo por que que não buscou por que que não se preocupou enquanto tinha oportunidade enquanto tinha tempo por que não encheu as lâmpadas e a vasilha de azeite examinem-se examine-se pois o homem a si mesmo quando o diabo tentou a jesus olha qual foi a sua arma se tu és coração do homem é um leão então ele foi justamente ali se tu és o cristo faça essas pedras virar virarem pães faça se tu és o cristo pula lá embaixo prove e até na cruz se tu és o cristo desça da cruz os soldados romanos puseram a venda nos olhos de jesus lhe batia com uma vara e dizia profetiza quem é que te bateu se tu és profeta então diga quem te bateu olha a maior tentação que possa haver é justamente provocar o seu ego o seu eu o seu orgulho tocar nisto aí e o diabo sabe onde toca ele foi justamente tocar no ponto mais que o homem mais se defende porque o homem sempre diz eu sou eu posso eu tenho você só conhece uma pessoa realmente o espírito de uma pessoa quando ela tem poder na mão quando ela tem um posto que lhe dá autoridade e ela saber usar desta autoridade com responsabilidade com responsabilidade e humildade mas geralmente se usa com orgulho é fácil ser humilde quando precisa quando depende mas quando tem a coisa na mão ali é que você vai saber se você é ou não é humilde quando você tem o seu irmão na mão quando você tem a sua irmã na mão quando você tem o seu marido sua esposa na mão como irmão Brana tinha aquela moça aquele casal na mão e Deus disse faça o que você quiser com eles eu vou provar que eles não devam brincar desapareça vira um pó o que ele dissesse aconteceria mas você sabe o que ele disse virou para a presença santa de Deus veio ali trouxe um silêncio sagrado e ele disse eu vos perdoo e aquilo trouxe a presença de Deus e sabe o que disse irmão Brana ele queria que eu fizesse isto você acha que Deus vai pôr o seu poder na mão vamos dizer de uma pessoa com espírito torcido rebelde egoísta uma pessoa que mais pensa em si por isso eu disse e volto a dizer há pessoas que querem certas coisas de Deus se Deus desse ela ia usar aquilo como uma guilhotina para sair cortando a cabeça de todo mundo desafiando e jogando na cara de todos os demais veja se o profeta usou do que ele tinha o que Deus lhe deu para ele mesmo se exaltar fazer o seu próprio nome ou fazer uma religião para si ou dizer que era mais do que quem quer que seja ele chega a dizer eu não sou melhor do que um bêbado que converteu a dez minutos atrás e hoje basta conhecer alguma coisa mais já acha que é mais santo mais sagrado mais puro mais espiritual você essa pessoa não sabe o espírito que está a quem ela pertence então igreja o rápido está às portas a vinda de Cristo está às portas e se há uma necessidade é isto conheça você mesmo se você está na linha correta com Deus se o teu espírito está em ordem com Deus se está em ordem com Deus você não vai viver para você mesmo essa é a pura verdade Deus disse assim se eu não me aqui quero dizer isso e terminar ele diz prometendo e vos darei um coração novo e porém dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne olha bem ele dará um coração novo tiro de pedra ponho de carne e um espírito novo olha bem verso 27 capítulo 36 de Ezequiel e porei dentro de vós o meu espírito e farei e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis não é que Deus vem e batiza o coração de pedra aliás o coração de carne o novo coração não ele vem sobre esse novo espírito que está nesse novo coração é ali que ele vem por isso há uma necessidade de nascer de novo profeta pregou a mensagem chamada porque é tão difícil viver a vida cristã quer dizer porque há muitas pessoas que acham tão difícil viveram a vida cristã é porque ainda não teve esse novo espírito ainda não teve uma conversão profunda ainda não foi tirado aquele coração de pedra ou foi mas ainda o espírito de Deus não batizou aquele novo espírito nesse novo coração por isso acha pesado os mandamentos acha pesado vestir decentemente acha pesado deixar o cabelo crescer minha irmã acha pesado o que é que está faltando você acha que Deus vai batizar um espírito errado não tem que ter esse novo espírito para ele vir e selar fiquemos de pé inclinem vossas cabeças por um momento olhe com sinceridade temor para dentro de você eu não estou dizendo que você está perdida perdido e que não há esperança para ti mas eu estou lhe dizendo que você tem uma oportunidade para mudar o curso das coisas de gritar de chorar de pedir a Deus este espírito correto vindo dos céus que te alinha com Deus que te alinha com o espírito do arrebatamento com o espírito da mensagem da Bíblia se hoje ouvirdes a voz do Senhor não endureça o teu coração mas se entrega se entregue se renda a Deus querido Pai estamos todos aqui perante o Senhor nada está encoberto aos teus olhos Davi nos disse que de longe o Senhor via os seus pensamentos conhecia os seus passos e nada se ocultava aos teus olhos tu sabes ó Deus o tipo de pessoas que cada um aqui é diante de ti o Senhor conhece cada pensamento cada olhar cada passo nós queremos que o Senhor sonda o nosso coração meu coração eu recordo eu recordo que Davi disse sonda ó Deus o meu coração e vê-se em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho da justiça Senhor sonda o nosso nossos nossos corações faça Senhor ajuda-nos a fazer esse exame profundo com humildade sinceridade não queremos não queremos fazer uma má representação do Senhor dar-nos um espírito correto nós queremos ó Deus ter o espírito santo para que em tudo tenhamos atitudes santas corretas e agradáveis a Ti um falar santo um caminhar santo um viver santo ajuda-nos Senhor abençoa cada um abençoa cada irmã Tu sabes ó Deus Tu conhece as nossas fraquezas mas Tu conhece também a nossa sinceridade o desejo ó Deus de caminhar no verdadeiro espírito desta palavra venha nos modelar certa vez o Senhor mandou Jeremias a casa do oleiro e ele encontrou aquele oleiro trabalhando sobre as rodas fazendo um vaso e ele ficou olhando e viu que o homem fez aquele vaso daquele um pouco não gostou e quebrou o vaso e pegou a mesma massa e fez um outro vaso Deus Deus as vezes as vezes as vezes as pedrinhas nessa massa que pode trincar o vaso rachar as raízes as coisas erradas sondam sondam o nosso coração tire todo egoísmo toda inveja todo orgulho toda jactância venha Senhor limpe cada um Senhor purifique e dá do teu espírito e venha selar ó Deus cada alma no teu reino Senhor estamos tão perto da tua vinda ajusta-nos contigo em tudo pai ajusta ajuste cada família ajuste nossas meninas meninos nossos jovens homens mulheres esses lares ó Deus que vivem em contendas problemas ó Deus ó Deus ó Deus tenha misericórdia tenha misericórdia ó Deus do teu povo tenha misericórdia de cada homem de cada mulher de cada ministro ajusta-nos a teu espírito Senhor ao espírito da palavra humilha-nos ó Deus diante de ti perdoa-nos Senhor eu te rogo com todo meu coração eu peço graça e misericórdia que ninguém saia daqui ó Deus que que não seja tocado por ti e possa ó Pai se examinar se conhecer e que o Senhor venha conduzir cada um para ti mesmo converta-nos a ti Senhor mais e mais converta-nos agora faça-nos melhores cristãos cristãs mais sinceros mais humildes mais tementes mais misericordiosos amorosos perdoadores e assim por diante em nome de Jesus eu peço amém Senhor quem são aqueles que vão subindo pelo caminho cantando alegremente como as aves que vão para o ninho Senhor quem são aqueles de vestes brancas vão prosseguindo Senhor eu quero segui-los tu não me deixes ficar sozinho o mundo já não me serve a minha alma está solucendo Senhor tu não me deixes ficar no mundo sempre esperando Senhor quem são aqueles de vestes brancas vão prosseguindo Senhor eu quero segui-los tu não me deixes ficar sozinho luta bem serão deles de felicidade no coração aquele caminho de sofrimento e de salvação Senhor quem são aqueles de vestes brancas vão prosseguindo Senhor quero segui-los tu não me deixes ficar sozinho siga solando sole sole a música qualquer dia destes esses santos subirão diga para o Senhor não te passes não te ouvides terno salvador todos gozam de tuas bênçãos ouçam meu clamor não me deixes Senhor para trás me corrija me discipline esfregue a minha cara no chão seja o que for pai mas não me deixe para trás dá-me o teu espírito converta o meu coração dá-me a natureza de Cristo eu quero pertencer ao Senhor ser um cidadão dos céus clame minha irmã peça a Deus que te dê um espírito novo um coração novo e que batiza esse novo espírito busque uma mudança uma transformação glória glória a Deus glória a Deus oh Deus oh Senhor limpa-nos de todos, todas as coisas indevidas, de toda escória, de todo orgulho, de todo ego, de toda hipocrisia. Senhor Deus, dá-nos este Espírito Celeste, o Espírito que agrada a Ti, que é compatível a Tua missão, o que é que Tu pede de nós, abençoa o Teu povo, ajude cada um a caminhar, ajude cada um a se entregar a Ti e se render, dê graça, ó Deus, ó Deus. Ajuste cada um de acordo com a Tua santa vontade, são Teus filhos, são Tuas filhas, estão procurando fazer o de melhor, ó Deus, dê graça, em nome de Jesus, amém. Ajuste cada um, ajuste o seu Espírito com Deus. Eu não sei quanto tempo nos falta ainda, mas eu sei que falta pouco. Amém. 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 Obrigado.